Lavinho do Brega, solta forró! Seu olhar está tão faminto Deseja tocar o meu corpo, eu sinto Você pode se queimar Meu corpo é fogo em chamas Vai te devorar Não quero batom em sua boca Prefiro você sem retoque De beijos, de modos, de lampos Chupo aqui nem chiclete Eu faço você enlouquece Mando você obedece Gemendo, gritando em meus braços Eu tiro seu estresse Eu faço o seu tipo Faço acontecer Você é uma borboleta Que quis se perder Uma transatástica Transa que tem nome Eu encho sua boca de beijos Mato sua fome Sou um ser humano Distinto animal Matei uma mulher Na cama De prazer total Não quero batom em sua boca Eu prefiro você sem retoque Eu faço você enlouquece Mando você obedece Gemendo, gritando em meus braços Eu tiro seu estresse Juro não vou falar nada Minha língua está afiada Banhar o seu corpo de amor Afogar de prazer Depois de sentir meu prazer Apaga a luz e liga a TV Assiste um filme romântico Espera o sol nascer Eu faço o seu tipo Faço acontecer Você é uma borboleta Que quis se perder Uma transatástica Transa que tem nome Eu encho sua boca de beijos Mato sua fome Sou um ser humano Distinto animal Matei uma mulher Na cama De prazer total Isso aí pessoal Esse é o Garotão das Mulheres O Robrega e Piseiro Quem nos mandou aí Foi ele mesmo que pediu 2022 Já tem ônibus aqui E também nós estamos junto Com o Lavim do Brega Com o CD Lá no canal dele Vou deixar na descrição Mandando abraço aí também Para nossos amigos Da Juan Ferreira Divulgações Canal Nostálgico Rony de Souza Também nosso amigo Luiz Cristóvão Abraço Maria Fátima Corrêa Pessoal Todo mundo Se atingir Vamos compartilhar Se atingir 4 mil visualizações Em menos de 15 dias Nós vamos para uma carreta Na carreta É todo dia Às 19 horas Lá é 60 minutos Hoje é só Máximo 15 minutos Aqui hoje Vamos subindo Para Sobral Tá É isso aí Estamos no Ceará Um abraço A todos aí Sucesso Feliz ano novo aí E sucesso Para o Garotão das Mulheres Solta aí mano O Garotão das Mulheres Eu procuro você Mas eu sei que você não tá nem aí Não liga pro que falo e você não quer saber Muito menos entender Você faz de ir de mim Sei que você não tem culpa Tem nada a ver com isso O erro é meu Por isso me esnovo A blusa de ser gostosa E faz eu sofrer Estirou-me pra me machucar Pago um caminhão de amor Me amarro em você Só quero ter você Um beijo Um beijo seu Abraçar seu corpo É um sonho meu Só quero ter você Vem que eu te chamo Falar no seu ouvido Que eu te amo Eu procuro você Mas eu sei que você não tá nem aí Não liga pro que falo e você não quer saber Muito menos entender Você faz de ir de mim Sei que você não tem culpa Tem nada a ver com isso O erro é meu Por isso me esnovo A blusa de ser gostosa E faz eu sofrer Estirou-me pra me machucar Pago um caminhão de amor Me amarro em você Só quero ter você Um beijo seu Abraçar seu corpo É um sonho meu Abraçar seu corpo Só quero ter você Vem que eu te chamo Falar no seu ouvido Que eu te amo Só quero ter você Um beijo seu Abraçar seu corpo É um sonho meu Só quero ter você Vem que eu te chamo Falar no seu ouvido Que eu te amo Porque eu te amo Sempre gostando E depois eu te amo Saicendo Ai o que eu te amo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aposto que você falou Hello, agora É tarde e já viralizou Hello, hello Bota a cara na rua Assume esse amor Hello, hello Seja mais mulher Assume o que você falou Eu aposto que você pensou em mim Eu sei que você comentou com sua amiga Agora? Agora é tarde e já viralizou Então, bota a cara na rua Assume esse amor Você tá com ele, mas não ama Não curte, tenho dúvida Se você gosta dele Não tire da cabeça em seu trabalho O dia no banho Na cama, faculdade, na academia Quando faz amor Uma vez só por mês Você beija, nem sente o gosto Sonha comigo no seu ouvidinho Chamando o gortosa Chupando o seu corpo Deixando a marca no seu pescoço Hello, hello Aposto que você falou Hello, agora É tarde e já viralizou Hello, hello Bota a cara na rua Assume esse amor Hello, hello Seja mais mulher Assume o pior que causou Bacana pessoal Esse aí é o garotão das mulheres Piseiro e forro brega 2022 Lá vindo brega Tamo junto Um abraço para o garotão aí Sucesso toda a turma aí Feliz ano novo Vamos aguardar Se der 4 mil visualizações Em menos de 15 dias Nós vamos pra carreta Lá nas Tocos CD inteirinho Valeu, fui